Mas em Móveli, a loja inteira na pronta entrega, chega rapidinho na sua casa, frete e montagem grátis pra São Paulo Capital e você tá esperando o quê? Porque tem uma grande variedade móveis, hein? Madeira maciça. E eu começo destacando exatamente esse conjunto de mesa-boteco com quatro cadeiras. Só 12 parcelinhas de R$ 133,00, gente. Beliche Itália, olha só, 12 parcelas de R$ 83,00. A parcela pequenininha mesmo, agora cama de casal. Esse modelo que você tá conferindo é a Casper. Olha a parcela, 12 de R$ 55,00. É hora de redecorar toda a sua casa, viu? E tem o roupeiro, aliás, roupeiro aqui tem muita variedade. Esse que eu tô te mostrando, duas portas DWK, 12 parcelas de R$ 170,00. Tudo em madeira maciça. São dois endereços pra te atender. Tem o WhatsApp pra você falar com eles agora, que é o 94741-3408. Mas não dá pra perder. É Mazemmobile. É preço pequenininho. E a qualidade, você sabe, né? Madeira maciça. Vem.